E aí, tudo bom? Chegou a encomenda, acabei de receber, não filmei o entregador, porque, né, a gente não pode ficar filmando o entregador, mas chegou a minha encomenda da Jekiti, fazendo um pedinho pra vocês aí, vloguinho também, de encomendas da internet, de recebidos pagos, né? Vou sentar aqui na mesa e voltar abrindo com vocês nossa encomenda, né? Eu gosto de comprar as coisas pela internet, eu prefiro do que às vezes ficar saindo pra comprar, e eu acho mais facilidade também, porque comprar pela internet, gente, pode passar o cartão, pode parcelar, eu amo parcelar. Minha filha tá aqui no risado, minha cara. Mas é verdade, gente, a gente tem mais facilidade, se você puder comprar mais coisas, você pode tá parcelando e tal, então eu gosto de comprar sim. Então, eu comprei alguns perfuminhos, aquelas miniaturas da Jekiti, e eu gosto muito das fragrâncias, fragrâncias, eu acho que é isso, dos perfuminhos, do cheirinho da Jekiti, tem um que eu gosto muito, já comprei quatro vezes, e eu amo. Gosto também de outra marca, boticário, meu esposo já gosta de água de cheiro, natura, então cada um tem um gosto. E eu gosto de comprar sim essas miniaturas, porque eu compro pro meu filho, pra minha filha, aí eles colocam lá e usam, né, de repente pra ir pra escola, meu filho usa, e eu prefiro comprar sim. Aí não enjoa, se você comprar grandão, fica muito tempo utilizando aquela lixeira, aquela fragrância, e aí você acaba enjoando. Então, assim pequenininho, você não enjoa. Eu tô forçando aqui, ele é facinho de abrir, não vou precisar nem de faquinha, porque ele é fácil pra abrir. E vamos ver aqui a nossa encomenda. Então, gente, eu pedi pra minha filha, na verdade, ela que teve a ideia, não pedi nada não, ela que teve a ideia de colocar, pra mim tá mostrando, é mais fácil. Eu abri, aqui vem lacradinho, tá? Bem lacradinho, aí a gente só enfia o dedo assim, ó, e já. Foi bem embaladinho. Olha aqui, bem embaladinho, gostei. Vou até aproveitar esse vidinho. Eu comprei na Shopee. Eu amo comprar as coisas na Shopee. E eu nunca tinha filmado nada das coisas que a gente... Nunca tinha filmado nada das coisas que a gente compra. Mas eu comecei pensando em fazer bloguinhos, né, dando dica. é bom, viu? Tudo que eu compro chega. E eu vou mostrar pra vocês agora o que que é que a gente comprou e vou falar valores também. Eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei esse daqui, ó. Eu acho que dá... Tá focando, tá? Tá focando. É... Florescense. É esse mesmo o nome? Florescense. É, eu acho que é isso. Florescense. Eu comprei ele pra minha filha. É aquelas miniaturas desodorantes. Desodorante, né? É a Colônia Feminina. E eu gostei bastante do cheiro. Já tinha sentido já o perfume desse aqui. Então esse aqui eu já sei o cheiro da fragrância dele. Olha, bem bonitinho, gente. Eu acho lindo. Eu comprei direto pra minha filha, então ela tem várias opções para estar utilizando, né? Eles... São umas colônia muito boas. Então, comprei esse. Aí, junto pra ela, eu comprei esse. Tá vendo? Tão bonitinho, pequenininho. Esse é Gio Antonelli intenso. Na caixinha. Essa eu vou sentir o cheiro. Eu vou aproveitar e passar em mim já. Pra ver se é bom. Vou deixar desse lado, né? Só de um lado pra sentir o cheirinho. Gente, mas é muito gostoso. Nossa, muito bom. Nossa. Tô me sentindo cheirosa. E aqui eu comprei outro também pra ela. Esse... Gente, eu tive que trocar de celular e a câmera desse na frente, ela é horrível. Ela me deixa mais feia do que eu sou. Mas vamos lá. Eu tava mostrando pra vocês esse daqui. Eu abri a caixinha. O celular ele descarregou. Então, esse da Jolie. Eu amo esses perfuminhos. Essas colônia. Então, comprei. Aqui tá até mexendo nela. Acabei mexendo aqui. Vou falar depois dos valores, tá gente? Comprei pra mim esse daqui. Esse eu comprei pela quarta vez. Eu amo. Gosto muito desse daqui. Vou mostrar pra vocês. Ele vem em dois. Duas colôminhas dentro. É 25ml cada um. Ó. Tá vendo? Uma é mais clarinha e outra mais escura. É... São perfumes diferentes, né? Eu tenho hora que a minha língua embaraça. Fragrâncias diferentes. É... Um é modern e o outro classic. Aqui. Classic. Esse eu comprei pra mim porque eu gosto desses cheirinhos. Eu amo esses cheirinhos. Agora da Boticário é outra marca que eu vou tá comprando e vou mostrar pra vocês. Um que eu amo bastante. Pro meu filho. Ele é adolescente, assim, tá entrando de criança pra adolescente. Então, ele não usa mais aqueles de criança, né? Com desenhinho. Aí ele escolheu essa. E peguei esse outro pra ele. E peguei esse outro pra ele. Veio com uma pulseirinha. Tá abrindo aqui pra mostrar pra vocês. De repente, se alguém tiver interesse de comprar, vê pelo menos a qualidade. Vem até um certificado de garantia. É. Certificado de garantia junto. Mas, como eu conheço meu filho, vai estragar antes. Nem vai precisar do certificado, porque ele estraga tudo. Ele perde. Tá vendo aqui, ó? Aí coloca atrás, né? Coloca no pulso. E aqui você dá um nozinho. E a pulseirinha junto. Eu comprei um outro pra ele. Aí ele quis esse. Dessa vez ele quis esse. E eu comprei aquele Celso Portfolio também. Ele gostou. É. Então, são esses, né? Que a gente comprou. Vou tirar aqui. Vou mostrar pra vocês. São dois pro meu filho. Vou tá pegando o outro. É que eu não encontrei o outro que ele quer. Então, vou tá pegando mais um pra ele. E eu peguei três. Pra minha filha. E três pra minha filha. Esses três aqui. Vou falar valores pra vocês agora. Deles. Tá? Esse daqui que eu peguei pra mim. Ainda tem que jogar o vidrinho do outro. Tá boa, hein? Lá no closet. Esse daqui eu paguei trinta e dois reais. Bem os dois. Eu achei que um preço muito bom. Dois por trinta e dois reais. Esse daqui. Do Lucas Lucro. Paguei trinta e quatro e noventa. 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 esse da Juris. Esse da Juli. Vinte e nove e noventa. Esse da Juli. Gente, eu amei esse daqui. Gostei muito. Vou comprar um pra mim desse. Muito gostoso R$29,90 E esse R$27,90 Eu comprei pela Shopee E Eu sei que tem revendedoras Eu conheço revendedoras também Mas revendedora Quando você compra tudo assim Você tem que estar pagando à vista E Pela Shopee você sabe que você pode parcelar Mais que duas vezes Dependendo do valor Aí eu peguei e comprei todos eles E Parcelei Gente, eu sou viciada em parcelas Infelizmente Eu tenho que me controlar muito Posso estar com dinheiro a vista Mas eu tenho que estar passando o cartão É um vício Que não dá E aqui a caixinha Muito bem embaladinho Jequiti Sonha Cuidado Vou postar Esse vidinho pra vocês Tá pra chegar do meu esposo Mas o dele não é da Jequiti Gente, e aí Foi a comprinha De recebidos pagos Que fizemos Comprinha Da Shopee Mas são comprinhas Da Jequiti Todos são da Jequiti Do meu esposo Eu vou estar Incluindo também Junto nesse vidinho O que eu tinha falado Que meu esposo Escolheu pra ele Ele tem um outro desse Que eu gostei mais A fragrância do outro O outro eu achei melhor Mas ele gosta Dos perfumes da Natura E aí ele comprou esse Pra ele Gosto é gosto, né? Cada um gosta de um Eu sou meio joada Pro perfume Então Da Boticário Só tem dois Que eu gosto E agora da Jequiti Tem muitos Que eu gosto Eu acho muito cheiroso Os da Jequiti Então foram esses Que a gente comprou Os nossos, né? E esse meu esposo Que escolheu Pra ele Veio bem embaladinho Na caixinha E um recadinho Do vendedor Bem, gente Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Tenham gostado Do vidinho Que eu fiz pra vocês Falando sobre o preço Eu achei que um preço Muito bom Gostei do preço Pela quantidade De colônia Que a gente comprou E assim Se você de repente Tiver alguma dúvida Sobre a fragrância delas Todas são gostosas Não tem nenhuma Que eu posso falar pra vocês Que a gente se arrependeu Cheirando todas aqui Todas muito boas Muito gostoso Espero que você tenha gostado Desse vidinho Um beijinho E até o próximo Tchau 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 Tchau